Eu acho que eu não replico os sonhos. Eu acho que, na realidade, eu estou construindo uma história junto com muita gente hoje que estão junto conosco, vivendo isso que um dia foi um sonho meu, mas hoje é um sonho coletivo, de ter uma instituição, que nem é a Cuíca, que seja um espaço de fazer musical, de produção artística, de problematização de vários aspectos ligados à cultura, à inclusão social, à música, à arte como um todo, à cidadania como referência a isso, e que este caldeirão, essa coisa toda, ela seja um espaço principalmente de criar oportunidades. Então, assim, o que eu percebo hoje, sim, que muitos dos meninos e das meninas que hoje participam das atividades da Cuíca, eles estão tendo oportunidade que eu não tive. Então, assim, eu acho que isso é coisa que vem do... que ela se entrelaça, né? Por exemplo, um dia um sonho que era meu de fazer algumas coisas, hoje o sonho meu é possibilitar que outras pessoas possam fazer. Não sei se isso é uma compensação, sei lá, mas é o jeito que eu vejo de intervenção na intervenção social, entendeu? Muito embora eu saiba de que não existe uma regra que diga que o aluno da universidade pública ele deva dar o seu retorno social para a sua comunidade, isso é um entendimento particular meu, né? É uma opção que eu fiz baseado em uma vivência que eu tive na universidade, que foi uma vivência que para mim foi maravilhosa, num contexto extremamente generoso de convívio com pessoas que possibilitaram que eu vislumbrasse uma outra vida, né? E que eu já de um tempo trago isso para pessoas da minha comunidade que não teriam uma oportunidade se não fosse essa ação que eu, junto com um conjunto de pessoas, através da cuíca, tenho viabilizada, eu acho. Então, assim, isso provoca ações, eu acho. Que essa ação, sim, provoca, porque aí essa gurizada que até então não tinha experimentado o gostinho da coisa, começa a circular por aí, tocar nos palcos legais, ter acesso a espaços diferentes, a convívio com pessoas diferentes, a sentir a emoção que a música proporciona, a sentir a emoção que é ser aplaudido, né? Então, ser reconhecido, eu acho que essas coisas todas, eu acho que elas mexem, sim, elas provocam ações.